Olá, mais um vídeo sobre as Orgonites, tem uns dois, três vídeos já falando sobre isso, mas no último ficou um pouco estranho, acho que estava um pouquinho de sono, hoje estava com o olho meio vermelho assim, não gostei muito do resultado, mas como já está no YouTube, vamos deixar por lá. Bom, nas últimas semanas eu tenho me envolvido bastante com as Orgonites, pesquisado, lendo, buscando informação, vendo modelos e tudo. E tem uma linha já de Orgonites em forma de pirâmide, que está tendo uma boa receptividade. Esse aqui é o modelinho deles. Então, vou aproveitar o momento e falar um pouco mais. Basicamente, a Orgonite é uma máquina. Ela reúne um conjunto de elementos que fica trabalhando 24 horas, fica trabalhando constantemente, absorvendo toda a energia que tem no ambiente e transformando essa energia em energia positiva, energia benéfica, orgônio, é o que vem o nome, orgônio bom para os seres humanos, para os animais. Certo? É uma máquina que a gente coloca e praticamente esquece dela. Não precisa de cuidado nenhum, não precisa de limpeza, manutenção, nada. Dependendo do local, ela pode realmente, às vezes, ficar sobrecarregada, ou seja, tem muito mais energia caótica no ambiente do que ela pode processar. Mas ela vai continuar trabalhando dentro do limite que ela tem, dentro de um alcance que também ela tem, continuamente. Certo? Então, nós temos aqui esse modelinho, em forma de pirâmide, que é um modelo que está ficando muito bonito, que tem algumas características muito interessantes nele. E a Orgonite, então, ela é composta de alguns elementos. Vamos ver. Essa parte de fora aqui, que tem as diversas cores, né? Nós temos uma rosa, por exemplo. Essa parte de fora, basicamente, é resina. Essa resina vem do petróleo, né? Por origem orgânica. E ela é responsável por absorver toda a energia que tem no ambiente. Energia caótica, energia negativa, energia positiva, energia eletromagnética, né? Que vem de computadores, de eletrônicos, celulares, geladeiras, micro-ondas. Barulhos, também é uma forma de energia. Barulhos, a luz que incide, também é energia. Vindo carregada positivamente ou negativamente, tanto faz. A resina vai fazer essa função, vai cumprir essa função de atrair. Dentro da resina, misturado com ela, ou concentrado, tanto faz, nós temos o metal, ou mais. Basicamente, o metal usado é o alumínio, mas cobre, ferro, chumbo, outros metais podem ser colocados. O que vai fazer o metal? O metal vai fazer o processo inverso da resina. Ele vai repelir essa energia, positiva ou negativa. Então, aí que entra o funcionamento da máquina. A resina atrai, o metal repele. E nesse processo de atração e repulsão, é que a energia é despolarizada, ela é purificada, é limpa, é equilibrada, harmonizada. Um monte de coisa. E nós temos, bem no centro, vocês podem observar, uma espiral de cobre que facilita esse processo de energia transitar. E no meio da espiral, nós temos... Puxa vida, esqueci de trazer. Tudo bem. Um pequeno cristal de quartzo. E no caso, atualmente, estou usando o cristal lemuriano. É um cristal um pouquinho especial, só existe aqui no Brasil. E esse cristal, ele tem... A gente chama de cristal principal, ele tem uma função muito interessante. A gente pode usar o quartzo, a gente pode usar a ametista. E, se eu não me engano, tem mais a turmalina, que também tem uma semelhança muito grande com o quartzo. Porque ele tem uma característica interessante. Quando submetido à pressão, ele gera uma pequena corrente elétrica. E essa corrente elétrica auxilia o funcionamento da máquina, né? Esse trabalho de atração e repulsão. E o cristal também é importante, porque o cristal, ele vem programado para quê? Para equilibrar a energia, para purificar a energia, para gerar uma energia de harmonia e de cura para o ambiente. Então, é muito interessante. Eu estou usando, atualmente, na maioria das urbanites, cristal lemuriano e pedaços de ametista. As minhas pontas de ametista já foram usadas todas, então, sobrou, sim, pedaços realmente que não tem como aproveitar como principal. Então, eu quebrei ela, sai um pozinho, sai pequenas pedacinhos de ametista, que eu acabo acrescentando nesse produto final. A gente também tem um cubo, um cubinho de argonite, fica bonito também. Esse aqui ficou opaco, né? Eu usei uma carga mineral, a calcita, que também é um tipo de cristal, um quartzo. E a calcita deixa esse aspecto mais homogêneo, mais opaco na coxa. Aqui fugiu um pouquinho as limanhas de aluno. O gato choro não chegou. Também podemos usar esse modelinho aqui, que são aquelas forminhas que a gente usa para cupcake, ou para coxinhas, limpadinhas, coisas assim. Também fica interessante. Esse aqui tem uma alta concentração de limanhas de ferro, de alumínio, de cobre, e bastante também pedaços de cristal. Mas esse aqui tem um funcionamento um pouquinho diferente da pirâmide. Ele gera também um campo de energia diferente da energia da pirâmide. Esse aqui é bom para colocar no carro, é bom para colocar no banheiro também, no box, do banheiro é interessante, porque a gente toma um banho e a água limpa, tira da nossa aura todas as miasmas, energias negativas que a gente vai acumulando durante o dia, ela faz uma purificação, nosso banho também, não só físico, energético. E, às vezes, aquela energia fica ao redor do box ali, próximo ao ralo. Então, um pequenininho, esse aqui é bem interessante de colocar, porque ele fica também trabalhando com essa energia. A própria corrente que vem, às vezes, da pia, do banheiro, ou também, às vezes, da banheira, que sai pelo mesmo ralo, ele faz essa purificação. No carro também é interessante, mas no carro eu gostei mais da pirâmide. Apesar do incômodo de colocar ela no carro, eu gostei mais. Mas eu tenho um desses no carro também, que ajuda toda a parte de energia negativa que tem envolvida no automóvel, e ele vai limpar. E eu tenho feito também algumas barrinhas pequenininhas, praticamente quase um pingente, também dá para usar, que são pessoais. Elas são também a resina, também tem as demalhas, também tem o cristal, também tem um pedacinho de cobra, eu gosto bastante do cobra, mais do que do alumínio. Esse aqui é para levar na bolsa, no bolso, no carro também dá para colocar, né? Ele tem um alcance pequeno, mas também cumpre a função e é bonitinho. Tem uns modelinhos interessantes nesses. Tem um outro tipo de pirâmide, que é essa pirâmide cônica, que também é interessante, o formato dela eu gosto bastante. Mas eu me afinizei bem melhor com a pirâmide tradicional. A pirâmide tradicional, quatro lados, né? Ela segue as medidas da pirâmide de Keops, que é uma das maiores, proporcionalmente. E tem uma atuação bem diferente. Bom, basicamente sim, de teoria, de conhecimento sobre os orgulites, é isso, né? A resina, metal, e um cristal. Nós temos algumas características interessantes que a gente pode comentar, que vão um pouquinho além, que é o tipo de energia gerado. Então, uma pirâmide cônica vai gerar um campo de energia diferente de uma pirâmide triangular. Da mesma forma, um cubo vai gerar um outro tipo de energia. um outro fator interessante nas orgulites é a densidade dela. Ou seja, a quantidade de limalhas, de alumínio ou de outro metal, em comparação com a resina, certo? E também essa carga mineral que a gente pode acrescentar, calcita, pó de pedras, de quartos, alguma coisa assim, outras pedras também que a gente pode ir acrescentando, eles vão dar uma densidade diferente para o bloquinho de de orgulite. E essa densidade diferente vai influenciar a capacidade dele de atrair energia, de repelir energia, ou seja, de produzir uma energia positiva. Basicamente, quanto mais pesada for, mais alimentos ela vai ter e mais ela vai trabalhar essa questão de energia. A densidade também afeta bastante é o alcance no urbanite. Eu estive medindo algumas das pirâmides e o alcance dela tem ficado em torno de 70 metros, 80 metros, 100 metros, algumas mais densas. Em todas as direções. Então, 70 metros para a direita, para a esquerda, para a cima e para baixo. Se você está em um apartamento, vai beneficiar não só você, mas também todos os apartamentos ao redor. A casa, dependendo da posição que você colocar na casa, mais centralizada, ela pegaria praticamente uma casa inteira. Certo? Um e dois andares. Essas pequenininhas aqui já têm um alcance mais limitado. Às vezes, 30 metros, 40 metros. E essas pessoais, dois, três metros, mais ou menos. Em todas as direções também. Então, essas são as organites. Eu tenho trabalhado com elas ultimamente, tenho usado bastante. tem tido uma boa receptividade, as pessoas gostam principalmente da pirâmide. Serve também como objeto decorativo, dá para deixar em casa num canto, assim, tranquilo, enquanto ela está trabalhando. As pessoas vão olhar, vão gostar e vão achar bonito. A cor também traz um pouco para a gente, assim, no contato com um elemento que a gente está precisando. Vai trabalhar com a gente a parte de cromoterapia também, algumas cores. azul, verde, rosa, vermelho, tom de marrom. Tem tom de... Esse aqui ficou um tom mais laranja, mas laranjado. Como é bonito, assim como o cristal, esse aqui tem uma letista e bastante alumínio. Então, esse é o trabalho. O que promove o uso do argonite, ter uma argonite próxima ou na casa? Muitas coisas, né? Uma fonte de energia positiva é excelente, certo? Uma maquininha ali trabalhando para a gente o tempo todo gerando energia positiva é ótimo. Um dos principais pontos que eu observo de ação é o sono. O sono fica bem mais equilibrado, bem mais tranquilo. Eu tenho dormido períodos maiores e um sono bem mais repousante. Os sonhos se tornam mais vívidos, né? Eu notei uma diferença de cores em meus sonhos, umas cores bem mais intensas, bem mais presentes. Então, essas são algumas funções. Ah, preciso ver o que eu estou fazendo. Já volto. Ok. Uma breve interrupção por causa do gato. Periga esse gato. Aproveitei para trazer aqui alguns pedacinhos do cristal lemuriano que eu utilizo nas organites. Bom, eu estava falando ali sobre as vantagens e a utilidade de ser um organite. Tendo um objeto gerando energia positiva em um ambiente é interessantíssimo, certo? A gente não precisa se preocupar em purificar ou limpar ou proteger o ambiente. A gente deixa o organite funcionando e ele vai cumprir a função dele, né? Por um bom tempo, por um bom período útil que ele vai ter. é, como eu falei, como eu falei, fontes de energia de todos os tipos, seja eletromagnética de aparelhos eletrônicos, seja ruídos e poluição sonora, energia de luz, voz, discussões, todo esse processo energético a resina atrai em metal repete e gera para a gente essa produção de energia orgônica, energia de vida positiva que fica no ambiente que a gente vai utilizar. Eu comentei também dos sonhos, né? Do sono, um sono bem mais tranquilo, bem mais produtivo. Também é interessante que eu observei algumas vezes que eu estava um pouco cansado, sentei, né? Próximo a uma periodizinha dessas para descansar um pouco, para ouvir uma música, relaxar um pouco e o tempo que eu levei para repor a energia foi muito rápido, né? Se eu ficasse uma hora ali descansando, eu fiquei 15, 20 minutos e eu já estava, se ele cansasse aquela energia até emocional um pouquinho ruim, já tinha sumido, já tinha saído. Também, provavelmente, efeito da ação da pirâmide. Então, é um objeto interessante que a gente tem em casa, tem no carro, andar por aí com ele. Empresas é algo muito útil, muito interessante, porque geralmente são pontos de geração de energia negativa, de geração de energia caótica, muito grande. Vários desses aqui, no caso, que precisaria para não supercarregar e para ter realmente um resultado, se tornam interessantes a colocação em alguns pontos estratégicos. E, dependendo do modelo que a gente escolher, é um objeto de decoração que fica bonito, que fica interessante de se ter ali. As pessoas vão gostar, vai despertar um sentimento bom, um sentimento interessante. a maioria das pessoas gostam muito de pirâmides, atraem a atenção, então, também é um ponto que promove uma alteração de humor, uma alteração emocional ali, que as pessoas lidam bem com isso. Certo, pessoal? Então, esse era mais um vídeo sobre os argolites que eu estou produzindo. Os modelos, por enquanto, são os básicos de pirâmide. Estou fazendo umas experiências com os culos. Tenho uma ideia de fazer uma experiência também com o monolito, que é um objeto decorativo assim diferente. Então, era isso. Agradeço a atenção. Ah, só para encerrar, eu tenho aqui também um outro objeto que eu estou fazendo algumas experiências, que eu encontrei na internet, que é um fizente de cobre com um cristal de amoriano. Mas isso aqui eu vou falar mais tarde, na outra oportunidade. Só para... Já para o seu cuido. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado.